Música Então é assim, vamos chegar no símbolo do nosso CD Se quiserem ter um incendês à venda, cinco paus cada um Se comprarem três, fica mais barato, fica a quinze a nós os três Portanto se quiserem ajudar o pessoal, precisamos seguir para mandar fazer t-shirts Se quiserem t-shirts, comprem CD's, tá bem? Depois que com o dinheiro dos CD's, a gente manda fazer t-shirts Pessoal, não tem burrado, só daqui oito Só daqui oito Pessoal, não tem burrado, só daqui oito Polícia, o TV, policia! 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 A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL